DJ Piau, a mídia do momento. Pois me disseram que viram você, ao lado de um outro alguém. Amor, amor, essa noite eu digo que não, não vou sair. Só vou se você me dizer, a menina que estava ao seu lado, diga quem é. Se era apenas uma conhecida, ou mais o que. Amor, amor, essa noite eu digo que não, não vou sair. Só vou se você me dizer. Não admito que um outro alguém, roube os beijos que são meus. Não posso nem pensar que vou perder, o amor que tanto eu lutei pra ter. Se as horas passam e você não vem, o ciúme vem me maltratar. Pois todo mundo diz que você, só vive a me enganar. Amor, amor, essa noite eu digo que não, não vou sair. Só vou se você me dizer. A menina que estava ao seu lado, diga quem é. Se é, se era apenas uma conhecida, ou mais o que. Amor, amor, essa noite eu digo que não, não vou sair. Amor, amor, essa noite eu digo que não, não vou sair.